Fala galera, bem-vindo ao canal com mais um vídeo, depois eu volto com vocês com mais um jogo E isso aqui eu tenho que explicar um pouco, o que que acontece? Os próximos 3 jogos são jogos referentes a dezembro que eu esqueci de botar no canal, tá? Já estamos com os jogos de janeiro já, certo? Eu vou trazer esses aqui porque realmente, né, só pra constar aqui que foram, né? No novembro, eu não lembro que no novembro eu usei cerâmica, eu não lembro nem esse novembro eu coloquei Então esse aqui é o primeiro jogo, Sable Vamos lá Então os próximos 3 dias a gente vai ter esses jogos, e logo até posteriormente Os 3 jogos do mês Lembrando que esse, o Sable aqui tá pro PS5 Mas também é exclusivo pro PS4 e PS5 Aqui eu tô jogando a versão de PS5 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ah, lindo! Ah, lindo! A pergunta é por que esse povo usa máscara? A pergunta é por que esse povo usa maiscara? A pergunta é por que esse povo usa maiscara? A pergunta é por que esse povo usa maiscara? A gente subiu para o segundo andar... De repente tudo pareceu sem cor... A pergunta é por que esse povo usa maiscara? A pergunta é por que esse povo usa maiscara? A pergunta é por que esse povo usa maiscara? E agora sim? A pergunta é por que esse povo usa maiscara? A pergunta é por que esse povo usa maiscara? A pergunta é por que esse povo usa maiscara? A pergunta é por que esse povo usa maiscara? A pergunta é por que esse povo usa maiscara? A pergunta é por que esse povo usa maiscara? A pergunta é por que esse povo usa maiscara? A pergunta é por que esse povo usa maiscara? E aí 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 Gente eu vou E aí Vamos ser sinceros, o cara não tem nem ideia como é que eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Tá, aqui não tem como Esse cara é o seguinte Se eu vou sem fôlego Ela me mantém sem fôlego Agora sim Isso aqui é o que? Ah tá Tipo uma caixa de alguma coisa Beleza Pode pular ao lado de lá? Pode Vamos embora Vamos embora A gente tem que ir para lá 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 Então vamos lá A gente tem que subir aqui agora a torre aqui Eu vou fazer isso daqui A gente tem que ir para lá A gente tem que ir para lá Eu vou fazer isso daqui A gente tem que ir para lá Eu vou fazer isso daqui 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 Eu vou fazer isso daqui